Pai? É você mesmo? Mas... Mas isso é impossível! Pai, você morreu quando eu tinha 15 anos! Ei, ei! Aonde você vai? Eu preciso de uma explicação! Eu não queria acreditar, mas agora tudo faz sentido! Eu não consigo acreditar que ele tá vivo! Isso era tão óbvio e eu não tinha percebido! Eu estou numa realidade alternativa! Ah, isso faz bastante sentido! Os portais, todo aquele terremoto... Uma coisa você está certo! Eu sou o seu pai! Isso tudo é tão estranho! Eu vi você morrer na minha frente quando eu tinha apenas 15 anos! Eu... Eu sinto muito por isso! Não ache que eu não fiquei feliz de te ver aqui! Eu só estou tentando processar toda essa informação nova para mim! Eu estava resolvendo um caso com a minha parceira Charlotte! E agora, eu estou aqui vendo meu filho vivo na minha frente! Me desculpa, mas eu não quero te pressionar! Mas, ver meu pai vivo depois de tantos anos... Bom, a gente tem que improvisar, né? Já que não tem emote de abraço ainda no Fortnite! É, e é um bom jeito de expressar a felicidade! Você está certo disso? Sim! Era ela mesmo! Obrigado, filho, por tentar salvá-la! Pai, eu não sei se nosso plano daria certo! Você decide se quer fazer parte desse plano! Mas eu preciso salvar a Charlotte! E se der tudo certo, vamos ter a ajuda necessária para o resgate dela! Mas é um plano muito arriscado! Eu só não entendo por que você quer ser a Isca! Você me insistiu por isso! Mesmo você mesmo dizendo que é um plano arriscado! Mas como você não consegue entender? Eu só sou mais um tentando sobreviver! Você morreu! E olha o que se tornou essa ilha! Você consegue entender o que eu estou dizendo? Por que você me trouxe aqui? Não é óbvio! Você disse que na tua realidade você matou o Jurandir! Mas olha o que aconteceu com essa realidade sem você vivo! Se eu acabar morrendo nessa missão suicida você ainda pode fazer a diferença! Criar uma resistência! E mostrar pra eles o que o detetive Dino é capaz! Você vivo aqui é uma nova chance para os moradores da ilha! É! Eu não tenho dúvida! Você realmente é meu filho! Eu só espero não te perder novamente! Merda! O pneu do carro furou! Ele só pode ser louco invadir uma das bases do Jurandir em plena luz do dia! Vamos, rapazes! Hã! Hora do show! Eu espero que isso realmente dê certo! Ainda mais porque minha munição tá acabando! Soldado! Destraia ele! Vou pegar ele de surpresa! Ok! Burro feito um poste! Ah, merda! Quais são suas últimas palavras? Meu pai, detetive Dino! Vai pegar todos vocês! Mas olha só! Mais um que voltou dos mortos! Larga essa arma! O Jurandir vai adorar saber disso! E você aqui, idiota! Anda, anda! E sem gracinhas! Ha! Ué, mudou de ideia? Não ia me matar? Hã? Matar a isca perfeita para atrair o seu pai? Continue andando até o carro! Será que ocorreu como planejado? Deve ser ele! Olá, Dino! Sentiu saudades? Jurandir, seu maldito! Bom, não sei como você voltou dos mortos, mas sei que vou fazer você voltar pra lá! Você não vai escapar dessa! No passado, você não teve chances contra mim. E agora que eu dominei tudo, vai fazer o quê? Eu confesso, tava um tédio aqui. Mas aí você apareceu e aconteceu toda essa merda com esses portais no céu e isso se tornou algo interessante. Seu desgraçado! O que você vai fazer, grande detetive Dino? Estou com a sua parceira e seu filho. Você está sozinho, sem ninguém pra te ajudar. O que você fez com o meu filho? Você tem 10 horas pra se entregar em torres tortas. Se não aparecer lá, hum, seu filho e sua parceira vão sentir o quão doloroso é ter explodido pra uma C4. De fuder. Deixa eles irem, então, que eu vou. Eu me entrego se você liberar eles. Não brinque comigo, detetive. A última vez que você fez isso, não deu muito certo. Eu não posso confiar em você. Eu não tenho nenhuma garantia. Essa cidade não é mais sua. Ha, saiu tudo como planejado. Agora só preciso conferir onde o rastreador está localizado. O Jurandir é muito burro. Ha, ha, bingo! Colocar o rastreador na mochila do meu filho e ele se entregar facilmente dizendo que eu estou vivo foi a isca perfeita para localizar a base deles. Agora é hora de chamar reforços. Eu, eu espero que ele tenha conseguido. A merda é que levaram o carro embora daqui com o rastreador. Onde está você, filho? Ha, lá está ele. Hã? O que foi isso? Ah, é ele. Eu sabia que ele consegui. Parado aí. Merda. Se você der mais um passo, eu vou explodir a C4. Você não vai fazer isso. Se você fizer isso, você morre junto. Eu não tenho medo de morrer. É? Pois deveria ter. Ah, o Ufa finalmente livre. Fico feliz que você esteja bem, filho. Deixa eu adivinhar. A Charlotte não está aqui com você, né? Não, não está. Eu sinto muito. Mas eu sei para onde foi o carro. Essa estrada dá diretamente para a fábrica de descargas. Então, vamos lá. Aqui. Vamos tentar entrar em silêncio. Esse lugar fede. Ok, ok. Vamos lá. Espera, espera. Aqui, ó. A porta está aberta. Quando entrarmos lá, tenha cuidado. Ok, eu voltei. Ande e não faça barulho. Ninguém aqui. Venha. Ninguém aqui também. Você tem certeza que eles vieram para cá? Sim, eu tenho. Vem, me segue, me segue. Então é esse lugar, pai. Que ele começou o tráfico de escudos. Pois é. Na minha realidade também. Então, chefe. Invadiram nossa fábrica onde o Maverick estava de refém. Como deixaram isso acontecer? Quais são as ordens? Viu? Eles estão aqui. Não faça barulho. Ei, espere um momento. Eles estão aqui. Não deixem eles escaparem. Eu falei para não fazer barulho? Corre, pai. Corre. É Xalote? Ei, Xalote. Não, não, não. Não, isso não pode ser real. Xalote, eu não acredito. Quem foi o filho da... Trabalho feito. Quem é ele? Pai, corre. O Jurandir está chamando umas capangas. Você me ouviu? Estão vindo mais. Ah, Xalote. O que aconteceu? Ela se foi. Ah, não. Eu sinto muito, pai. Você quer entrar lá e acabar com todos eles? Pai? Filho, apenas vamos embora. Espere um momento. É, chegou o nosso reforço. Obrigado, João e Clebinho. Eu não sei como vocês foram parar nessa realidade. Mas mesmo assim, estão aqui para me ajudar. Eu agradeço muito. Eu entendo. Vocês não são muito de falar. Boa sorte lá. Obrigado por ajudar meu pai. O que vocês acham que estão fazendo aqui? O que vocês acham que estão fazendo aqui? Ah, quem é você? Quem sou eu? Droga, devia ter falado meu nome antes de ter matado ele. Ah. Oi. Prazer conhecer vocês dois. Vocês não são muito de falar, né? Eles foram por aí. Dessa vez, matem todos eles. Sim, senhor. Ok. Vai você na frente. Não, vai você. Eu tô com medo. Ora, ora, se não é o famoso Jurangir. Hã? Que cara esquisito. Você vai pagar por tudo que você fez. Quem é você? Quem sou eu? Ah, droga. Matei de novo antes de falar meu nome. Ah, eu sou o Desentup Man. Você sabe disso. Fala aí, galera. Beleza? Espero que tenham gostado desse vídeo. Não esquece de dar o like. Esse vídeo deu muito trabalho de fazer. Amanhã eu vou estar na BGS. Quem quiser ir me ver, me conhecer. Vou estar no stand da Red Dragon, beleza? Comente aí, hashtag Fortnite, Desentup Man. O que vocês quiserem. Junto uma pergunta que em breve vai estar sendo um vídeo aí respondendo a pergunta dos inscritos. É nóis. Tamo junto.